As Poucas Luzes Outas caíram dos meus olhos Por ver você De manhã o sol rasgou o céu E eu fui vendo tudo que era meu Grandes casarões, portas abertas Risos de irmãos e amigos meus Grandes corações, todos abertos Onde se acredita mais em Deus Na capela toca o sino som dominical Na capela toca o sino som dominical Serra, bela vila, é a vila bela Ontem vila, hoje serra Talhada pela natureza Nasceu serra Ontem vila, hoje bela E as Poucas Luzes se acenderam E eu vi E eu vi você Gotas caíram dos meus olhos Com ver você Com ver você De manhã o sol Rasgou o sol Rasgou o céu E eu fui vendo Tudo que era meu E eu Grandes casarões Grandes casarões Portas abertas Corrisos de irmãos Corrisos de irmãos e amigos meus Grandes corações, todos abertos Grandes corações, todos abertos Grandes corações, todos abertos Onde se acredita mais em Deus Na capela toca o sino som dominical Na capela toca o sino som dominical Serra, bela vila, é a vila bela Ontem vila, hoje serra Serra Talhada pela natureza Nasceu serra Ontem vila, hoje bela Serra, bela vila, é a vila bela Ontem vila, hoje bela Ontem vila, hoje bela Música 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 Música